A CIDADE NO BRASIL E na extinção de fortaleza, contendo a tarefa, e na extinção de fortaleza receber. Os momentos de interação, a extinção de resistir, E temos o nosso futuro, nossa maior bandeira, E nos contamos noção, que hoje são feitos e formação, E temos o nosso futuro, nossa maior bandeira, E nos contamos noção, que hoje são feitos e formação, E temos o nosso futuro, nossa maior bandeira, Nós somos larges, nós somos larges, nós somos larges. Nós somos larges, nós somos larges, nós somos larges. Emos Riley nos conhecemos que hoje são pequenos para o nosso caminho, Obrigado.